Senhor Primeiro-Ministro, ficou clara a forma como ama o Serviço Nacional de Saúde. Senhor Primeiro-Ministro, mudando de assunto, eu não queria deixar de trazer aqui o facto de nove mulheres terem sido vítimas de homicídio no âmbito da violência doméstica durante o mês de janeiro deste ano. O que está a acontecer não pode continuar a acontecer. Como dizia ontem o diretor de um jornal diário, o Público, e não tenho outra expressão melhor para usar, os bárbaros existem entre nós. Para lá do que foi feito, designadamente nesta Casa, onde há um amplo consenso nestas matérias, eu diria mesmo que há um pacto entre todos os partidos nas matérias relativas à violência doméstica, há que fazer mais e é necessário fazer mais. Temos que mobilizar, temos que mobilizar e pôr em articulação as forças de segurança, o Ministério Público, os tribunais, as estruturas ligadas à proteção das crianças. Temos que criar alertas eficazes. Sr. Primeiro-Ministro, o Governo, o que é que pretende fazer nesta área?